Fala! Fala galera, salve família, aqui quem tá falando, eu sou eu mesmo, Vini Teófilo, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, puxa a vinheta E dessa vez rapaziada, eu vou trazer mais uma trollagem, né, eu sou ele das trollagens, cês tão ligado que as minhas trollagens são as melhores Então já senta o dedão no like aí, deixa um likezão aqui pra nós, porque me apoia muito aqui no canal Mas enfim, rapaziada, a trollagem de hoje, como vocês já viram aí pelo título do vídeo, é trolando o meu melhor amigo Pra quem não sabe, o Mabson é meu melhor amigo de cotas, a gente se conhece desde quando a gente começou na internet E ele tava em uma mansão de tiktokers lá em Natal, no Nordeste, e ele fez casal com uma menina que é a Sofia, vou deixar o vídeo deles aqui Depois que eu lá não vai esplanar, pra amizade, todo mundo vai, no sigilo perigoso a gente vai se pegar, no sigilo perigoso a gente vai se pegar E vocês devem ter visto que lá no tiktok eles viralizaram com dancinhas e tal, todo mundo tá shippando eles na internet E pelo que eu sei, realmente eles tão se gostando Então o Mabson tá colando aqui pra casa, ele já vai chegar, ele falou pra mim que tava uns 10 minutos aqui de casa É isso, a gente vai trollar ele, eu vou ligar pra Sofia agora, pra combinar a trollagem que a gente vai fazer com ele A gente vai meio que testar a fialdade da Sofia, só que ela não vai ser fiel, só que vai dar tudo combinado Então agora eu vou ligar pra ela e vamos ver qual vai ser a reação dele quando ele chegar Salve, Sofia Demorou Oi, pode falar agora Então, é o seguinte, já comecei a gravar aqui e eu tô esperando o Mabson chegar E aí vai ser o seguinte, a gente vai trollar ele, tá ligado? Eu vou dar em cima de você e você tem que tipo, cair no meu papo, tá ligado? Eu vou te falar pra você vir aqui pra São Paulo e tal, pra nós gravar E aí tipo, ele vai ficar putaço, tá ligado? Eu conheço ele, mas tá muito bravo Mano, mas é isso, ele falou que tá tipo uns 10 minutos aqui da minha casa E aí quando ele chegar, eu vou te ligar aí E aí eu falo pra ele, mano, vamos testar a fialdade da Sofia e tal Enfim, é isso, essa que vai ser a trollagem, manda um salve aí pro pessoal Tá, salve galera Enfim, é isso, quando ele chegar, eu te ligo aí de novo Então, é isso, tipo no começo, fica um pouco suave, pá, fica meio desconfiada Fala, não, mas e o Mabson e tal Aí tipo, nós vai desenrolando e aí, tipo, parece que ele puto real, tá ligado? Tá, tá bom Demorou, é isso Falou Quando ele chegar, rapaziada, eu acho que ele deve estar tipo, há uns 5, 10 minutos Quando ele me ligar, eu vou ficar esperando ele me ligar aqui Quando ele me ligar, eu vou meter marcha, vou buscar ele lá no portão Rapaziada, já passou uns 10 minutos e o Mabson ainda não chegou Eu acho que, provavelmente, o Uber dele deve ter atrasado, sei lá Tomando café com a minha mãe Né, mãe? E aí, assim que ele fala que ele chegou, nós vamos buscar ele lá no portão Aí, troca, o Mabson acabou de chegar Acabou de mandar mensagem aqui pra mim Calma aí, tipo É isso E aí, cupim, Jack, que saudade de você, molecão Já tô no vlog Vai, irmão, pode tentar, mano Nossa, já cheguei assim gravando Eu tô gravando um vlogão aqui, parceiro Olha o estilo do moleque Você é louco Olha a quebrada, olha a quebrada A Pamela veio assim, mano Chegou lá Pode arrumar aqui, mano Tá bom, muito desarrumado O Uber não consegue passar Eu falei, mano Bada dá arrumada Mas você demorou, hein, viado O Uber também tá vindo de jegue, cara Você é louco, parceiro Ô, mano Que saudade Ô, mas é porque era o quê? Era um velho que tava dirigindo Nossa, parceiro Ainda pra entrar na quebrada Esse cara ficou com mal medo, né, parceiro Ixi Ele achou que eu ia roubar ele, parceiro De jeito que eu tô aqui Que eu acho que eu ia roubar ele Cara, parecendo o Josh Da D.P.L Aí saí, saudade Mas enfim, mano Você é louco E aí, como foi lá, viado? Ah, foi da hora, né Ô, você viralizou com aquela mina lá, né, cugão Muda a minha vida, tô calando Nossa, parceiro Você é louco Ô, eu tô gravando um vlogão aqui Mas acho que eu já vou emendar até uma trollagem E aí, gatora? Tudo bem, irmão? É você, mano Ô Ô Ai Nossa 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 Mano O que aconteceu? Velho O Márcio derrubou o bagulho, velho Onde é que ser o Chaves, né, mano? E aí, Márcio Você vai lá, vai? O quebrou o bagulho? Oi, não quebrou o bagulho? Não Poxa, ele tem que ir na pedaça do copo, né, não? Nossa, deu sorte Gente, eu já tinha que fazer no médio O copo não quebrou, velho Nossa, nunca mais Gente, o copo não quebrou, mano Oi, filho E esse é o copo mais barato que tem, não é? As vezes eu nem sei pro barato sai caro, tá bom? Enfim, mano, então é o seguinte Eu vamo fazer uma trollagem com aquela mina lá, mano Trolar quem? Aquela mina lá, Sofia O que você acha? Já vamo me mandar aqui no vlog, é O que você acha? A gente ligar pra ela Tipo Tem certeza que ela deve estar online, pai Porque ela é minha assumida, tá ligado? Mas vamo lá Não, eu tenho o número dela, manda um insete pra ela Oxe, tu tem o número dela? Tem, pai Como que você tem o número dela? Tipo, esse é o, óbvio, pai Estranho Mas isso aí, vamo lá Não, não Tipo, eu ligo pra ela Tô falando não ela, tá ligado? Tipo, falando assim Ah, mano, e aí? Vamo ver aqui pra São Paulo Pra nós gravar uns vídeos Vem em cima dela Vamo ver qual vai ser essa Ela vai ser fiel Tá? Ué, tu mara Já é, porque já acabou E aí, mano, o que você acha? Não sei não Vamo aí, vamo lá pro estúdio lá Mano Caralho Mano Nossa, velho, quase quebrou o copo, mano Achei que fazendo merda já Mano, eu tava com muita saudade de você, irmão Não, mano Aparece não, hein? Dois celulares Ah, é, um pra gravação, hein? O outro é Caramba Mas enfim, bora ligar o funcionário Gente, Deus doente não, beleza? É o Malmção Rocha mesmo Calma aqui Parça, não fala nada, hein Que eu tô te falando Liga 5, né? Oxe, mas você chama o nome dela de Sophie, pai Só eu chamar ela de Sophie, velho Não, mas filha Essa é a minha vez, hein? Aí, tamo ali E aí, Sophie? Ah Oi Suave? Tô tranquila E aí, tá fazendo o que de bom? Eu tava com minha irmãzinha pequena Cuidando dela Entendi Daqui a pouco eu vou sair Entendi, vai pra onde? Eu vou pegar uma sopa de parceria Ó, aí sim, aí tá famosa, né? Esquece Ah, tô nada Lógico que tá, mano Lógico que tá Tá estouradando aí Tô não Inclusive, quando Quando que você vai colar aqui pra São Paulo, pô? Eu achei esse mês ou outro Ah, entendi Tava falando com o Mabson Com o Mabson? Quando que você vem Aqui pra São Paulo mesmo? Tipo, me fala, velho Você pode ficar aqui em casa se você quiser Ah Oxe Tava falando com o Mabson Pra ficar, sei lá Na casa dele Não, cara Fica aqui em casa, mano Qualquer coisa eu chamo ele pra cá também Aí, tipo, nós grava também Sei lá Ixi Tá doido Poxa, dá Ah, dá nada Mas faz uma polêmica aí, sei lá Mas, mano Eu nem tô falando muito mais com o Mabson, mano Se você quiser vir antes, tá ligado? Ou, tipo, pode ser tudo no sigilo mesmo Não conta pra ninguém, tá ligado? Ah, no sigilo Entendi Pode ser, né? Eu não sei quando você tá sendo irônica Quando você tá, tipo, falando sério Pode ser, sim Você tá falando sério? Pode ser mesmo? Se você quiser, mano Eu compro até a sua passagem Só não contar ele Tenho certeza? Tenho Pode parar, então Então, mano Vem essa semana aqui pra São Paulo, então Pronto, tá certo Vou passar já E continuar aí Demorou Mas eu acho que, tipo Questão de gravar essas coisas Assim, eu acho que é meio moeada, né? A gente gravar, né? É, né? Embaçado Até pros fãs mesmo Eu acho que eles vão ficar meio putos, né? É, vão achar estranho, né? Nossa, mano Mas, caraca Eu achava que você tava, tipo Com o maior sentimento pelo Maps E essas coisas Não É tudo mentira É tudo marketing mesmo? É Pelo amor de Deus Nossa, ele falou que tava gostando pra caramba de você Postou stories E você chorando Achei que era tudo verdade, velho Ah, não Claro que não Pelo amor de Deus Ah, então demorou Pode crer É, cola aqui, então Inclusive, eu chico muito de vocês dois, hein? Bom saber De verdade mesmo, hein? Você me decepcionou pra caramba Esperava mais de você, mano E aí? Você pode esquecer também Rapaz, eu chico de vocês dois aí Vocês dois vão dar muito certo Vocês dois Parça Oh, chega aí, mano Parça Chega aí, tio Oh Oh Oh, parça Por que, parça? Tô trocando de caminho aí, parça Não, mano Oxe, eu não falei que eu ia trollar você Fazer essa feridade dela, parça Ela não foi vião Não, mas eu não esperava essa parada, não Pensei que ela ia negar tudo Mas foi totalmente contato com você Parça, então quer dizer que era tudo mentira? Não, não tinha nada de mentira Pelo menos da minha parte Nunca foi mentira Tá, mas eu não posso te contar uma mentira Vai embora! Não, parça Vou ligar pro cara Vou falar pro cara Cancelar que eu não quero mais essa parada Não, parça Oh, calma Deixa eu te falar Eu e ela tô trocando você, parça Já combinei tudo com ela Oxe, pai Assim que é Noi que tá trolando ela E como você tá me trolando Tudo combinado Você quer ver um vídeo aqui Tá ligando pra ela? Fala, pai Mano, tá indo embora Ele tá indo embora Mano, é trollagem Irmão Gente, a Sophie tá aqui Fala com ele aqui Márcia, vem pra cá Vamos conversar Vem aqui O Vinícius tá brincando Lógico que tá Não, segura aqui Fala com ele Parson, é sério Juro que é trollagem Juro que é trollagem, gente É sério Você tá falando, parça Juro por Deus, parça Vamos lá dentro Que eu vou te mostrar o vídeo, parça Gente, ele não tá acreditando A trollagem saiu tudo fora do... Não quero bater a conta De verdade Ô, Sophie Fala com o Márcio aqui, parça Sem maldade Cadê ele? Tá aqui Segura aí, parça Fala com ela aí direito, velho Tenta Oi, Vinícius Fala, mano Ai, tá brincando, cara É tudo combinado Tudo combinado Como que eu vou saber Que é combinado agora? Parça Porque eu acho que eu Poderia essa trollagem errada Ele falou pra mim Que ele não ia trollar você Aí, do nada, tá me trollando Aí, fala uma parada dessa ainda Já sai louco Magoou Na moral É que, tipo assim Eu já tinha combinado com ela, tá ligado? Antes de chegar E aí, tipo A trollagem foi uma trollagem reversa, tá ligado? Já, dele salvou seu nome como Sophie Só eu te chamo de Sophie Já fiquei brabo com isso E outra Porque ele tem seu número Deixem essa parte pro próximo capítulo Rapaziada, é o seguinte Esse foi o vídeo Mano, o Mabson ficou muito puto Ele tá meio puto até agora Mas enfim É isso Deixa o like aí Siga eu no Instagram No TikTok Segue o Mabson A Sofia também E é isso Tamo junto, rapaziada É nóis